Com as cantoras que despontavam, que despontaram, principalmente a Carmen Miranda, que lançou muitos compositores, a história dela e a história do rádio se confundem. Ela, aos 22 anos, foi o debut dela, aos 22 anos, com o Thaí, a marchinha, né, Gilberto Carvalho. Não era uma marchinha, se vocês ouvirem a composição, eu tenho até para mostrar, não tem nada a ver com marchinha, mas ela inaugura, essa coisa da marchinha, vai durar 30 anos. Vocês conhecem, né? Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, minha bebê, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que imitar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que imitar seu coração. Essa história de gostar de mim já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Você vem, você vem e me dá teu coração